O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e confirmou a decisão do ministro Barroso, que autorizou as prefeituras a permitir o transporte público gratuito aos eleitores no próximo dia 30, no segundo turno das eleições. Lembrando que a decisão cabe a cada município. E Reinaldo foi 9 a 2. Vamos lá. Você estava falando, eu estava com a cara assim, quem está comendo para a internet deveria estar falando, nossa, por que o Reinaldo está com essa carinha irônica? Por quê? Ô, Bob Furuia, você seria capaz de me dizer de quem são os dois votos que são contrários ao transporte gratuito para eleitores? Eu acho que sim, viu? Nunes Marques. Eu vou deixar o outro Alexandre Bentivoli. André Mironça. Oxi, meu Deus do céu. De onde a gente menos espera não sai nada mesmo. Desde que você espera coisas boas, né? Mas esperar coisa ruim sai.